É nossa intro! Que este pegado ficasse também online Quando começo a se rir, a pensar realmente Achei na altura, tipo... Trouxe muito em todos os aspectos Aspeto profissional O futuro é Portanto, com alineadores e... Van der Welles Corta, corta Muito bem Aqui estamos nós Para mais um podcast Yard Talks Mais uma vez Com um convidado especial Hoje numa sala diferente Com outra montagem É verdade, aqui com umas Palmeiras Temos hoje connosco O grande Ricardo Faria de Almeida Professor Ricardo Faria de Almeida Bem, mais um que o currículo Fala por si Sim senhor O currículo fala? Não sei Mas fico contente da atenção Eu não sei A minha voz está agora sim Sim, está um bocado longe Acho que o setup está fantástico Estamos a melhorar Estamos a melhorar Mas Para nós é um prazer Termos aqui o Ricardo Por muitas razões Mas em primeiro lugar Queremos-te agradecer Que teres vindo do Porto Aqui Ao nosso Estúdio Em Lisboa Para gravarmos esta conversa Que Estamos todos assim Muito ansiosos Por ter Já estou a ficar preocupado Com as perguntas Vá lá Não, é um prazer Já sabes que sim João e André Na verdade já nos conhecemos Há tantos anos Primeiro tinha até Algum tipo de vontade De conhecer o vosso espaço Que ia vendo nas redes sociais E a verdade é que Suscitava aquele Pelo menos os tetos Estes espaços São algo emblemático E cada vez mais Quem vai vendo umas coisas Na rede social Vai observando E dá-lhe vontade De conhecer E conhecer um bocadinho Quanto ao vosso trabalho Acho que toda a gente conhece E portanto Estar aqui é um prazer E uma honra E discutirmos aqui temas Que são sempre Seguramente interessantes Para todos Vamos ver que temas É que vamos falar Vamos ver Vamos ver Mas acredito que sim Não, eu também agradeço A tua presença, Ricardo É fantástico Ter-te aqui Acho que é a primeira A primeira referência Do norte do país Nós temos aqui Só temos tido pessoas Aqui em baixo do sul É uma honra para nós Também Pá, já nos conhecemos Há imenso tempo Também O teu trabalho Nós gostamos muito De ver E também te seguimos muito Mas temos que avançar Com o podcast Posso fazer a primeira pergunta? Dá-lhe, dá-lhe Ok Vamos lá Ricardo Nós Na maior parte das vezes Começamos com esta pergunta Com esta pergunta Como é que Como é que chegaste a este nível Da periodontologia Que toda a gente Pelo menos em Portugal E no mundo Por aí fora Te reconhece Como sendo Uma referência Nessa área Bom, na verdade É muito fácil de explicar É muito fácil de explicar Porque eu quando estava Ainda atirada Sem setura No Porto Eu sabia à partida Que havia uma série de coisas Que eu nunca Iria fazer Porque não gostava E nem sequer Me sentia hábil Para o fazer E essa Estou a falar Fundamentalmente Era algo Na verdade E não é culpa Dos professores Mas é algo Que não era Eu via Que não era hábil Ou seja Seguramente Se me dedicasse Aquela área Ia ser um sucesso Total E não ia longe E portanto No último ano Da Faculdade Organizamos uma jornada E na outra Estiveste nas Jornadas No Recordo Exatamente Jornadas iguais Similares E eu fazia parte Da Comissão Organizadora E na altura Havia um convidado Que era o professor Jean-Louis Giovanna Lick Que na altura Era Presidente Da Federação Europeia De Péria Que veio dar uma conferência E eu Assistia a essa conferência Era completamente diferente Do que eu tinha aprendido Em termos de periodontologia Na Faculdade Ou seja Abriu aqui um conjunto De portas E uma vontade De querer aprender mais E dentro de várias histórias Que tive com ele E que depois posso Se houver tempo A gente Digamos falar sobre elas A verdade é que Aquilo suscitou Um bichinho cá dentro E a partir daí Tive a intenção De ver como é que eu conseguia Já que em Portugal Na altura Não havia essa Essa forma de formação Digamos assim Como é que eu conseguia Poder chegar lá E na altura Não é do vosso tempo Mas na altura A internet estava A dar os primeiros passos E-mails era a coisa Que poucos sabíamos mexer E portanto Comecei a mandar faxes Faxes para as universidades Que supostamente Dariam uma formação adequada Não é do nosso tempo Atenção O João é um bocadinho Mais velho Hoje Eu por acaso Agora fiquei aqui Um bocado perdido Em relação às idades Estava a falar de mim Estava a falar de mim Um jovem Professor doutor Sim Mas na altura No meu tempo Era mais faxes E na altura Ninguém me respondia Aos faxes A verdade é esta E portanto foi Passei Eu terminei em 96 97 andei ali Meio perdido Até que depois Em 97 Finalmente Aqui em Lisboa É curioso Havia um curso Na altura Da novel biocare Em que quem vinha Falar no curso Era o professor Mariano Santos E eu O curso era caro Não me inscrevi No curso Que não tinha dinheiro Para me inscrever No curso Na altura Mas apareci num intervalo E apareci num intervalo Foste à procura Do croquete Fui ao coffee break Fui ao croquete E aproximei-me E disse Desculpe Eu sou o fulanito de tal E eu gostava de ir Aprender Péria Para o Madrid E lembro-me Que muitas vezes Falamos sobre isso Ele começa a se rir A pensar realmente Achei na altura Tipo Vontade não lhe falta Seguramente Pode não ter jeito Para nada Mas pelo menos Coragem Para vir até aqui Teve E foi assim E depois a partir daí Claro Fiz o meu percurso Normal Eu acho que Muita gente faz E depois Como tudo na vida Às vezes é preciso Ter sorte Em determinados momentos E faz-se E a sorte Faz-se o trabalho Também Sim Mas também é verdade Que tu aí É um bom exemplo Para quem nos ouve E sobretudo Para as gerações Mais novas Tu foste Mesmo à procura Da sorte Naquele intervalo Ou seja Sim foi Claramente A sorte Dá muito trabalho Sim E lembro-me Inclusivamente Que Ele entregou-me Um cartão E depois a partir daí Surgiram uma série De situações Em que eu fui lá Percebi o que aqui era Se era realmente Aquilo que eu queria Mas era algo Que eu desde Estava no último ano Da faculdade E desde essas jornadas Eu claramente Era aquela área Que eu queria E era aquilo E era aquilo que eu queria Fazer Depois podia ou não Conseguir E também tinha Claro na altura Porque às vezes Hoje em dia Com a juventude Às vezes Estas coisas Eu Muitas vezes digo Os meus alunos Há vários caminhos Para chegar onde nós queremos Não há o caminho ideal Nem o caminho certo E o que nós temos É que Se temos um objetivo Dentro daquilo Que são as nossas condições E as nossas disponibilidades Lutar por esse objetivo E depois podemos chegar lá Mais rápido Mais devagar O que não faz sentido Na vida É termos um objetivo E fazermos tudo o contrário Para chegar a esse objetivo Porque seguramente Não vamos chegar E nesse caso O que aconteceu também Foi que Entretanto Não fui logo para Madrid Fui convidado Para dar aulas Na Fumdupe E a determinada altura Vi que Não fazia sentido Estar a dar aulas Se não tivesse uma formação Bem capacitada Numa área clínica Fundamentalmente Portanto Saí da faculdade Por vontade própria E então Fiz as malas E fui efetivamente Para fora Fechei o consultório E fui para fora E só para ter um espaço Temporal Isto passa-se em que ano? Em 97 Portanto Esta dúvida De ir para Madrid ou não Terminei em 96 Entre 97 e 99 Quando nós entramos na faculdade Pois Mas tu és mais velho E pá Nota-se O cabelo já está A ficar ali Essa diferença Exita de uns meses Portanto E portanto Fazes a tua formação No Porto E depois Madrid Sim Com o professor Mariano Sanz E como é que foi Essa experiência? Olha Acima de tudo Foi Primeiro É algo que Na altura Uma pessoa Quer terminar rápido Para vir embora E hoje em dia Tenho saudades Porque na verdade Foi As melhores épocas Da nossa vida Não foram o quê? Dois anos? Três anos Três anos E qualquer coisa Exatamente E portanto Agora olhando para trás Foi os melhores anos Da nossa vida Em que Vamos à procura de um sonho E temos todo um conjunto Até em termos de tempo Menos preocupações Que eram só aquelas E foi efetivamente Algo que Recordo com muita saudade E com muita vontade Mas Toda essa época A mim Marcou-me um bocado Por várias razões A primeira delas Porque na verdade Em Portugal E convém dizer Havia duas pessoas Que tinham formação Na área da Péria Era o professor Jorgo Forado E a Helena Revelo A Helena tinha feito Em Madrid Mas quando eu saí Da faculdade Eu lembro da conversa Que tive com algumas pessoas Amigas minhas Dentro da faculdade Do Porto Que na altura disse Mas tu és maluco Estás na faculdade Agora vais sair da faculdade Isso é uma estupidez Estão jovem E ainda para mais Para quê? Para que quando voltares Achas que alguém Te vai mandar doentes Passar para fazer experiões É o típico É o típico discurso E essa é aquela coisa Que eu lembro Dessas conversas em 98 Repara Passaram não sei quantos anos E hoje em dia Cada vez mais o caminho É exatamente esse E portanto Felizmente Não errei Pelo menos de todo Naquilo que foi Uma aposta pessoal E a verdade é que Depois a partir daí Obviamente que surgem Outras coisas Que nos vão Traçando o caminho E fazendo-se Esse caminho E como é que é viver No departamento Do professor Mariano Santos? Repare Na verdade Sendo ele uma referência Mundialíssima E ele terminou já A sua carreira? Não, não Continuou Na altura Na altura Era uma pessoa Também que influenciou Muito a minha vida Que era o professor Vascones Que na altura Era o diretor do departamento E depois o professor Mariano Santos Mais tarde E a verdade é que O próprio departamento Também nos últimos anos Foi mudando muito Ou seja No início Era um departamento Cujo mestrado Na altura A formação Já tinha 10, 15 anos De funcionamento Mas que estava A dar os primeiros passos De uma forma profunda Em termos de investigação De publicações O mundo mudou muito Nos últimos anos Portanto hoje Quando vou lá E vou lá todos os meses Dar aulas A verdade é que Noto uma diferença enorme Em relação ao que era O meu tempo Mas era de manhã à noite Na faculdade E nós entrávamos Às oito da manhã Saímos quase todos os dias Às oito da noite E era full time E era E depois claro Repara Estas coisas Às vezes é engraçado Perceber Porque independentemente Do programa que se faça Depois cada um de nós Cada um de nós Enquanto alunos Somos diferentes Há pessoas que têm uns objetivos Outros têm outros E depois isso Traça o teu caminho No futuro Voltando à conversa Dos objetivos É um pouco isto Ou seja E portanto na altura Eu recordo-me que Dos quatro Que estávamos no meu ano Todos ao fim De alguns anos Fizemos Trajetos de vida Diferentes E apesar de estarmos todos Com a formação igual No mesmo sítio E não sei o que Mas foi uma experiência Nós tínhamos aulas Todos os dias Havia essa experiência Tentava aproveitar ao máximo Aos fins de semana Ou para estudar Ou para ir para outras áreas Falando da reaboração Por exemplo Uma coisa engraçada Que me apercebi Mais tarde Que era a necessidade De perceber As dificuldades Da reaboração Para quem colocava implantes Ou seja E se eu ia lá Aprender só a colocar implantes Fazia todo o sentido E apercebi-me disso Mais tarde Que era importante saber O que era um ensinamento Diagnóstico O que eram guias Não digitais Mas feitas À moda tradicional E aproveitei Na altura Aos sábados Ia para um laboratório Do prótese Aprender a fazer Essas coisas Ou seja Mais que tudo Para saber as dificuldades Que quem depois Mais tarde Fosse reeleitar Os casos Eu pudesse criticar E eu próprio Também perceber Até que ponto É que poderia chegar A determinado tipo de tratamento Mas esse input Eu acho que é muito importante E nós vemos Nas novas gerações Às vezes um bocadinho Uma dissociação Daquilo que é O que a pós-graduação Deve dar E aquilo que cada um Espera da pós-graduação Porque eu acho Que os três Tivemos essa experiência E podemos dizer Que nós Eventualmente Fomos mais do que aquilo Que a pós-graduação Nos deu Porque de base Tínhamos Uma vontade de vingar De forma diferente E acho que Os três temos exemplos De colegas Que se calhar Fizeram o mesmo percurso Mas depois A orientação Ou a ambição Era mais de seguir Só o que estavam As pessoas a dar A minha pergunta é Em relação Às novas gerações Desculpa Que conselho É que tu poderias Dar a alguém Que Independentemente Da área Que queira seguir Quer de facto Vingar Ser reconhecido Em termos de Conselho Em termos de O que é que Para ti É diferenciador Ou pode ser diferenciador Eu acho que Mais que tudo É Se verdadeiramente Aquilo que se quer fazer O querem fazer Por paixão Ou por outras razões Essa é a primeira coisa Que eu acho que Muitas vezes Nos enganamos Completamente Porque Às vezes temos objetivos Mas o que está Por trás desse objetivo Não é verdadeiramente Uma paixão Sobre algo E eu acho que Quando tens essa paixão É sempre mais fácil Porque efetivamente As coisas saem naturalmente Esse é o primeiro ponto O segundo Que é fundamental Que as pessoas percebam É que quando nós Fazemos uma formação Desse tipo Seja ela qual for Não nos torna melhores Do que aqueles Que não o fazem Isto às vezes As pessoas E eu fiz essa formação Portanto estou à vontade Para falar O que nos dá é Num curto espaço De tempo Permite-nos começar Num ponto superior Ou seja Dito de outra forma É quase como Se eu quiser subir Um prédio a 10 andares Se eu fizer essa formação Que está bem organizada Regulada E que nos dá Todas as armas Num curto período de tempo Permite-me Que no fim Dessa formação Eu comece a subir o prédio A partir do quarto andar Enquanto que Quem não tem essa formação Vai começar do resto de chão Mas depois eu posso Não sair do quarto andar E quem vem para o resto de chão Vai subindo Vai subindo E passa por mim E isso é importante Paixão sem dúvida Mas termos claro Aquilo que verdadeiramente queremos E depois há uma coisa Que em Portugal Acontece muito E que acho que Nos enganamos Muitas vezes É A formação Que eu pretendo fazer Dentro da paixão E os objetivos que tenho Tenho um objetivo clínico Tenho um objetivo académico Ou tenho os dois E aqui eu acho que Às vezes enganamos Porque às vezes Muitos alunos meus Vêm até comigo E dizem Eu queria fazer um doutoramento E eu pergunto Mas qual é a razão De fazer um doutoramento Porque o doutoramento Só faz sentido Se verdadeiramente Uma das minhas paixões É dar aulas Por exemplo Portanto O ambiente académico Obriga a isso E tem que se fazer Se um objetivo É um objetivo puramente clínico Não faz qualquer sentido Fazer doutoramento nenhum O que faz sentido É fazer uma formação Chamamos-lhe especialização Master Ou o que quisermos Numa determinada área E às vezes Também aqui É importante Que nos dirigam De certa forma Para os mais jovens Saber O que é que eu verdadeiramente Queiro Dentro do perfil Que eu pretendo ter Eu particularmente Por exemplo Sempre tive claro Que queria clínica E que adorava dar aulas E portanto Fiz as duas coisas Conscientemente Agora Tanto é que Depois em Madrid Quando terminei A formação pós-graduada Depois Não em full time Mas fiquei mais um ano e meio A terminar o meu doutoramento Mas a verdade é que Porque eu queria dar aulas Porque era esse o meu objetivo Se não fosse Não tinha aquilo que fazer Percebes? E eu acho que muitas vezes Nos confundimos Porque às vezes As faculdades Hoje em dia Também por outras questões Começam a soltar Formações Quem vai sacando cartas Num baralho de cartas E as pessoas ficam confusas Qual é o caminho Que eu devo seguir? E tu Agora Aquela pergunta Ao fim destes anos todos Já são 25 Não é? Sim 25 25 Achas que és mais clínico Ou és mais Consideras-te hoje em dia Mais clínico Ou mais professor? Essa é uma pergunta difícil Vamos cá ver Mas espera aí Temos que estabelecer também Aqui um background Para ser justo com a audiência Claro Além de ser clínico Tu depois Imagino que chegaste Da formação Que tiveste em Madrid E depois há um percurso académico Que chega até Vamos fazer isso Ao ponto de ser professor catedrático Sim, repara Da faculdade Sim, aí convém E se calhar fazemos o percurso E respondo já a tua pergunta Facilmente, João Sim, obrigado Eu quando terminei Madrid Já nos últimos tempos de Madrid Surge uma possibilidade Na altura da Universidade de Fernando Pessoa Para dar aulas Porque estavam a entrar no ano clínico Era o quarto ano deles Para dar aulas de periodontologia Na Universidade de Fernando Pessoa E na altura comecei aí Estive de 2002 a 2008 E é algo que me orgulham Ou seja, muitas vezes as pessoas Às vezes quando chegam depois aos públicos Esquecem-se do trajeto que tiveram nas privadas As privadas Sim, sim, sim Eu adorei dar aulas na Universidade de Fernando Pessoa O ambiente era muito bom Eram uns verdadeiros amigos Com um sonho grande Na altura tínhamos objetivos E um sonho por trás De construir uma coisa diferente Depois Ainda cruzaste com o meu primo Hugo A cruzaste com o teu primo E com muita gente de qualidade Que entretanto uns saíram E outros não A verdade é que foram seis anos De verdadeira paixão Porque estávamos a construir algo novo Éramos jovens todos E com muita garra E a verdade é que eu acho Que construímos Tanto é assim Porque analisando Olhando para trás Eu vejo que muitas das pessoas Que fizeram esses primeiros anos De formação na Universidade de Fernando Pessoa Estão aí a dar cartas Nacional Internacionalmente Há muitos exemplos disso E acho que pelo menos Sinto algum orgulho Ter um bocadinho De importância Na vida Digamos Profissional Dessas pessoas E depois em 2008 É que fui para a pública E depois A questão do professor catedrático Sinceramente Esse nunca foi um objetivo meu Lá está Enquanto que o doutoramento Sempre foi Porque queria dar aulas Enquanto que O aspecto da formação adequada Para ser um bom clínico Também sempre foi Porque queria Ser um bom clínico O crescimento Dentro da estrutura académica Foi surgindo Naturalmente E muitas vezes Por momentos de sorte Porque às vezes Tu Para chegares a determinadas situações Às vezes são Há uma conjuntura Que te favorece Ou que te desfavorece Exato Eu tive a sorte Durante esse curso E também gosto de dizer O nome das pessoas Que foram importantes O professor António Felino Que me ajudou De certa forma Se calhar a orientar-me Orientar Exatamente O aspecto prático Que isso possa representar E os passos Que eu deveria dar Mas a verdade é que Esse por exemplo Foi uma coisa Não foi nunca Um objetivo Claro da minha vida Respondendo à questão Do João Eu acho que continuo A preferir ser clínico Do que dar aulas Aliás Passa a maior parte Do tempo Do tempo Da semana É mais na clínica Do que propriamente Na universidade No entanto No entanto Cada vez mais Sinto que Há projetos novos Que se abrem Dentro da própria faculdade O que me obriga A se calhar Não a despender Mais tempo Dentro da faculdade Mas ocupar mais A minha cabeça Com esses projetos Nomeadamente A especialização De periodontologia Implentes Na Fim Exatamente E nós estávamos A falar aqui Do que é que tu achavas Que eram assim Uns pontos importantes E tu falaste No teu percurso Em Madrid Dessa Do aproveitar Os fins de semana Na reabilitação E tal E a pergunta Que eu gostaria De colocar é Já que estamos A entrar cada vez Mais num mundo Hiper especializado Dentro da nossa área Quanto é que tu achas Que tem peso A compreensão De outras áreas Para o sucesso Da sua própria Vontade De especialização Eu acho que E esse é sempre O risco que corremos Ficamos todos Hiper especialistas De uma coisa E depois Esquecemos tudo o resto E na verdade Os pacientes Quando nos procuram Eles procuram Nos prostratarmos Como um todo E não propriamente Nessa hiper especialização E portanto Esse é um risco Que corremos E portanto Eu acho que Cada vez mais Vamos todos Percebendo E por isso é que As clínicas De calhar Começam a ter também Essa sensibilidade Que é necessário O chamado Bom médico Dentista Generalista Ou seja Ou pelo menos Mesmo os hiper especialistas Terem a sensibilidade De perceber Até onde é que As outras áreas Nos podem ajudar Na nossa área Eu dou-vos um exemplo No meu caso em particular Eu dei-vos o exemplo Da reabilitação Mas uma das coisas Mas uma das coisas Que eu me habituo Desde muito cedo Porque a maior parte Dos doentes Que recebemos De periodontologia Para tratamento São enviados por colegas Vêm anualmente Da ortodontia E desde muito cedo Eu fui a vários congressos Da ortodontia Europeus e mundiais E eu da ortodontia Não percebo absolutamente nada Mas ia exatamente Para perceber Qual eram as dinâmicas E o que é que Determinadas coisas Que se faziam na ortodontia Me podia ajudar Ou prejudicar E tanto é assim Que é engraçado Porque organizamos Até agora O primeiro e único Na altura Era eu o presidente Da Sociedade Portuguesa Para periodontologia O primeiro congresso De ortopéria No Porto Em 2005 Já E a partir daí Mantive uma relação Próxima Com dois Infelizmente Um dele já faleceu Outro não sei Gurus da ortodontia mundial Que era o professor Vicente Coquitos Pai E o professor Bjorn Zagerson E portanto Isto para vos dizer O que é que Apesar da ortodontia Não perceber nada Com essas duas pessoas Porque ia aos congressos E de certa forma Colocava questões Acabou depois Por haver uma forte Relação pessoal Inclusivamente É curioso A última conferência Que deram em conjunto Foi em Dubrovnik Há uns anos atrás Na altura Portugueses Só estávamos duas pessoas E eu era uma delas E não tinha nada a ver Com a ortodontia E portanto Tem a ver com isso Portanto acho fundamental Que percebamos isso Acho que as equipas clínicas Da maior parte das clínicas Hoje em dia Começam a perceber Exatamente isto Mas acho que é fundamental Que todos nós Percebamos Que temos que despir Muitas vezes o casaco Da hiperspecialidade No sentido em que Apesar de eu achar Que sou muito bom Na periodontologia Se é que me acham Perceber que as outras áreas E os outros colegas Têm também uma opinião Ativa sobre determinadas coisas Inclusivamente Em alguns tratamentos Que eu faço Porque não podem ajudar Por exemplo Na ortodontia Está claro Que o próprio movimento Ortodônico Pode me ajudar Ou prejudicar No meu tratamento E às vezes pode Fazer com que O meu tratamento Quando executado Mais tarde Pode até ter melhores resultados Se eu esperar Que a ortodontia Faça o trabalho deles E há outros exemplos Que podemos dar Agora Quando me falas Os mais jovens Eu acho que os mais jovens É fundamental E eu acho que Estão alertados Para isso também Que independentemente Se quererem Iperespecializar Perceberem que Não podem esquecer O background De muitas das outras coisas Que tocam essa especialização Sim, mas eu faço a pergunta Porque na nossa altura Digamos assim Nós fizemos um percurso Pós-graduado Já depois de algum tempo De prática clínica Ou seja Tínhamos ali uma visão Uma vontade Mas também Não íamos a zero E hoje em dia Parece que há um movimento Diferente Ou seja A pessoa termina A sua formação E imediatamente Entra na pós-graduação Termina uma licenciatura Se calhar Com menos preparação Do que aquela Que nós tínhamos na altura Eu acho que isto É transversal A nível mundial E daí É que eu acho Que pode acontecer Que a hiperspecialização Numa faculdade Que não tenha Tanto uma perspetiva Multidisciplinar Possa acabar por dar Um sentimento De frustração Ao fim de uns anos Porque estás a limitar Aquilo que pode ser O teu crescimento Isso é uma realidade Não só por questões Se calhar até por outras Questões menos Menos Saudáveis Que as pessoas Terminam o curso Vêm-se com algumas Limitações em termos De onde é que eu posso Ir trabalhar E portanto Essas super especializações Que vão surgindo E os cursos As pessoas vão Enganando-se Eles próprios E de certa forma Vão se inscrevendo E inscrevendo E portanto Fazem muita formação E depois Falta-lhes depois Se calhar Essa experiência clínica É verdade Esse é um dos problemas O outro problema Ou outra Poderá ser uma vantagem Também Estás com outra energia E com outra vontade E com outra disponibilidade O que eu acho Que aqui Poderá ser Fundamental É As entidades Formadoras Perceberem Que isso é uma realidade E sendo uma realidade Devem tentar Organizar Essas formações Ainda que De especialistas Ou de especializações Não esquecendo As outras áreas Dou-vos um exemplo Quando eu Pretendo fazer Um plano de tratamento Especificamente ligado À parte periodontal Eu devo Aos meus alunos Obrigá-los A pensar No ponto de vista Final do tratamento Ou seja Do ponto de vista Rehabilitador E portanto Eles pelo menos Há uma obrigação Que me apresentem A planificação Do tratamento Não só Da parte periodontal Aí mais em detalhe Mas obviamente As outras partes Porque muitas vezes Essas outras partes É que vão definir O que é que eu vou fazer Em termos periodontal E isso cabe Eu acho que aí Cabe a responsabilidade Das pessoas Que estão nas faculdades Como eu Por exemplo Nessas formações Montarmos formações Que tentem responder A essas dificuldades E esse problema Que tu aí Bem identificas E que haja também Sempre Uma conversa Bem próxima Entre as várias Especialidades Isso O Inágua Estava a falar Com o André Sobre isso E eu acho Que isso é fundamental Repara Falando abertamente Eu acho Que todos nós Temos tendência Nas clínicas Ou nas faculdades De acharmos Que tudo é um bocadinho A nossa quinta E portanto Na nossa quinta Mando eu E portanto Sempre que alguém Vem opinar Sobre a nossa quinta A quinta é minha E eu faço o que queira E não sei o que E eu acho Que isso Ficamos todos a perder Vamos ser objetivos Uma faculdade É como uma clínica grande Que tem uma componente De investigação Ok? Diferente Tem uma componente Que tem a ver Com os graus académicos E que temos que nos reger Segundo O que é As leis Vigentes Mas depois tem a componente Da formação E da clínica Dessa instituição E a formação Da clínica Dessa instituição Tem dois objetivos Formar as pessoas E prestar cuidados de saúde O prestar cuidados de saúde Não faz sentido Fazê-lo por quintas É no geral A saúde do paciente Até é uma grande oportunidade Da faculdade Nesse sentido Exatamente E em termos de formação É exatamente a mesma coisa Ou seja Eu acho que A formação dos alunos Não só até Do aspecto técnico Mas o aspecto De novas ideias De abrir o mundo Até se calhar Em termos de relacionamento Com colegas Ou seja Há todo um conjunto De componentes Que as faculdades Têm que se lembrar Que têm que Incultir nos seus alunos Para fazer A tal diferenciação E é verdade Que às vezes Essa convivência Entre departamentos Nunca é fácil Ou às vezes Não é fácil Não é fácil Não Porque Por mais nada A não ser às vezes Pelas relações pessoais Entre as pessoas E aqui eu acho Que é importante Que todos nós E às vezes Isto aqui é A culpa é de todos Sempre Esqueçamos as coisas As razões pessoais Que podemos tê-las Independentemente das razões Mas pensar que Quando estamos ali Nós estamos ali Não como o Ricardo O André Ou o João Mas estamos ali Como docentes De uma universidade Que têm um objetivo comum Que é dar uma formação Melhor Que possamos dar E prestar cuidados De saúde Aos nossos pacientes Da melhor forma Que possamos fazer E isso às vezes É difícil Mas tem que ser assim Mas eu Por exemplo Na UIC Tive essa experiência Nós tínhamos Uma sessão Que era uma sessão clínica Nas sessões clínicas De repente Estavam todos os departamentos Em amena cavaqueira E a apresentar as coisas Com várias perspetivas E os alunos da reabilitação Apresentavam uma coisa E havia alguém Na empantologia Que dizia assim Desculpa lá Mas qual é que é a literatura Que está a sustentar Essa decisão E eu e o Xen Até temos muito Dessa perspetiva Aqui dentro E Quem sai também Muito prejudicado É o aluno Que deposita Essa confiança Naquela faculdade E naquela pós-graduação E de repente Se calhar Vai ficar ali Um bocadinho A canha Ó João Eu tinha isso Em Madrid Duas vezes por semana Em grupo De ortodontia E outra Na altura Da expressão De estética E outra Com a prova Sobre implantes A verdade é que Essas sessões Permitem-nos a todos Até aos docentes Crescermos Ok Portanto E nós não temos Que saber tudo Nem temos Que estar sempre Certos E pior que tudo Muitas vezes Há vários caminhos Para chegar ao mesmo objetivo E acho que Esses processos De Às vezes até Quase intelectualmente De aprendizagem Do conhecimento Do estado da arte Surgem destas discussões E o que eu acho É que isso Era assim Que deveria de ser Sempre Porque só assim É que nós Nós Enquanto alunos E docentes Vamos crescendo Cada vez mais Se o fizermos Outra forma Vai ser tudo o contrário Ou seja Aquilo que eu sei Vou continuar a saber Daqui a 10 anos Vou saber cada vez menos Porque vou esquecendo De metade E portanto Ensino cada vez menos E cada vez mais Vamos enquistando E a coisa vai ficando Cada vez pior Com um prejuízo Para toda a gente Como é óbvio Exato Eu estava aqui a ouvir E eu apoio 100% Tenho a mesma Linha de pensamento Em relação ao que Acabaste de dizer E revejo-me Nessas palavras Enfim Os modelos Que nós temos hoje Em dia académicos Tu falaste Iam surgindo Várias dúvidas Que eu queria Perguntar 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 Várias perguntas E uma delas Tem a ver com este Modelo académico Que nós acabamos De falar No fundo Nós somos todos Eternos alunos Estamos sempre A aprender O conceito Professor-aluno É um pouco Volátil Porque às vezes Acabas por aprender Imenso com os alunos Que a certa altura Podem ser todos professores A minha pergunta é Tu estás muito também No mundo académico E tens a oportunidade De viajar por todo o mundo Há palestras Sobrepério E visitas muitas faculdades O que é que tu achas Do nosso modelo académico? É difícil? Não, não Essa é uma pergunta Acho que é uma excelente pergunta Porque é um tema Que nos deve a todos Enquanto professores Das universidades E clínicos E médicos e dentistas Muitas vezes Parar e pensar Sem... Ou seja A minha pergunta é Se o nosso modelo académico Tu que vês lá fora Eu já te digo A minha visão sobre isso Eu acho que fundamental É importante nós percebamos Que primeiro Temos que pensar nisto E discutir isto Não vestindo nenhuma camisola Este é o primeiro ponto Claro, claro, claro Que às vezes Vestimos olhando Que no meu tempo É que era bom Sim, sim, sim Eu não tenho essa visão Há coisas que são objetivas O que é que nós vemos? Vemos que quem teve A formação em tempos Que eram de seis anos Tinha mais um ano De formação É óbvio Segundo Que nessa altura Naturalmente Porque temos mais um ano De formação Tínhamos mais pacientes Exato Também tínhamos mais pacientes Porque havia menos clínicas E portanto As pessoas Tinham menos para onde se dispersar Isso é factual Também é factual Que aquilo que se fazia Há 20 anos Ou há 25 anos Fazia-se muitas vezes De uma forma empírica Ou seja Eu posso fazer A mesma cirurgia 100 vezes Mas se eu não souber Como eu faço Vou fazer 100 vezes Mal feito Mal Ok Eu tenho a experiência De a fazer Mas não estou a fazê-la bem Porque não sei Como é que a faço E isso eu acho Que as coisas evoluíram Em algum sentido Ou seja Os alunos que estão prejudicados Têm menos anos À conta disso Têm menos pacientes Portanto treinam menos É verdade Mas por outro lado Se calhar Se quiserem Têm mais base Ou mais formas De chegar ao conhecimento Do que eu tinha Há 25 anos atrás Isto é factual Quais são os resultados Disto? Eu acho que os resultados Disto Temos dois níveis Completamente diferentes O primeiro nível É que se calhar As pessoas chegam Hoje em dia À universidade De uma forma Em termos de maturidade Diferente Porque a formação Pré-universitária É diferente Do que nós No nosso tempo Ou seja Eu quando fui para a faculdade Sabia que era aquilo que queria Sabia aquilo que é que eu tinha Que me esforçar E hoje em dia Eu sinto nos meus alunos Muitas vezes É mais ou menos É mais ou menos Há exceções Mas estou a generalizar Obviamente E portanto Isso faz com que Normalmente Hoje em dia As pessoas Só quando terminam O mestrado integrado É que abrem os olhos E dizem E agora o que eu vou fazer Exato No nosso tempo Não Já havia ali uma fase No meio Que tu já sabias Tipo Eu tenho que pelo menos Saber o que é que Eu tenho que receitar Às pessoas Eu tenho que pelo menos Saber os pós-operatórios Os cuidados pós-operatórios Não posso fazer má figura Exatamente Nós tínhamos essa preocupação E eu acho que se calhar Tem a ver com a maturidade Agora Relativamente às outras questões O número de anos O número de pacientes E a prática clínica Dentro da universidade O que é que eu vejo? Vejo que é verdade Isso é factual Mas por outro lado Também vejo Que os nossos jovens Médicos dentistas Que nós Infelizmente Ou felizmente Eu diria que Infelizmente Porque sempre que tenho Que emigrar Não porque queiro Mas porque tenho que ser É infelizmente Mas quando o fazem Vão para outros países Ditos de primeiro mundo E triunfam A verdade é esta É verdade E se triunfam A minha pergunta é Triunfam porquê? Porque a formação Foi assim tão má Triunfam porque Sei lá Tudo o que se faz Em Portugal É tudo assim tão mal Eu acho que triunfam Porque apesar de tudo Se calhar em comparação Com outras universidades Até de primeiro mundo Apesar de Teoricamente Menos experiência clínica E na prática Menos experiência clínica Mas que já têm Algumas armas Que lhes permitem triunfar E aí voltando E comparando com as outras universidades O que é que eu vejo? Vejo que muitos países De primeiro mundo As pessoas terminam Antiga licenciatura Hoje mestrado integrado E não os vejo A ter muito mais Experiência clínica Do que nós temos Atualmente Em Portugal O que vejo sim É eles terem Formações pós-graduadas Mais capazes E mais eficazes Que lhes permitem Ao fim de 10 anos Estarem eles Nos grandes congressos europeus E mundiais a falar E nós não estarmos Portanto Eu acho que aqui Há coisas que são Más Em relação ao passado E factualmente Más E há coisas que eu não acho Que sejam tão más Em relação ao passado Portanto não tenho uma opinião Tão negativa Dos jovens Coitados Que se acabam de formar Não acho nada coitado Eu acho que sim Que as pessoas têm que perceber É que o mundo é diferente É muito mais rápido Portanto hoje em dia Dois anos passa a voar Passa a voar E que depende muito Da tal energia E do tal objetivo E do tal sonho Que cada um coloque No seu trabalho E aí depende se calhar Um bocadinho da maturidade E de falarmos abertamente Sobre isto E nem sequer também Acho que a diferença Seja pública ou privada Já agora Claro Claro Porque às vezes também Existe um bocado Em sete Não acho que tem nada a ver com isso Houve uma altura Em que isso era mais notório Ou que se queria vincar Mais essa diferença Eu acho que hoje em dia Por acaso isso é uma pergunta Essa visão pública ou privada No Porto Porque nós tivemos aqui Várias pessoas Que deram esta visão Aqui debaixo de Lisboa O que é que se passava em Lisboa Qual era a visão do Porto Tu que viveste certamente Essa época também Entre público e privado Como é que isso foi? Eu quando me formei em 96 Creio que a Sespo Na altura Era o Instituto Superior de Ciências e Saúde do Norte Exatamente Pronto Portanto eu vivi isso Como aluno Na verdade não postei Muita importância Porque eu sinceramente Sempre fui uma pessoa Um bocado mais preocupada Comigo Se calhar existe Porque propriamente Com essas coisas Nunca fui muito voltado para isso Mas a verdade é que Essa discussão existiu Como existiu em tempos Dos brasileiros Exato Há uns anos até Quando eu estava na faculdade Não sei o que mais Eu acho que a questão aqui Depois Quer queiramos Quer não As coisas se vão Diluindo o tempo Eu tenho a experiência De ter dado aulas Numa privada E de dar aulas Numa pública É óbvio que há diferenças Umas coisas são boas E outras coisas são más Claro Há coisas Desde logo O que é que Poderá ser mais fácil Aparentemente Numa privada É a capacidade De gestão Dessa privada Em que sentido? Se as coisas Não funcionam Facilmente as pessoas São dispensadas Numa pública Isso é quase impossível Por outro lado É verdade Que as privadas O modelo É um bocado Mais voltado Para o lucro Isso é óbvio E entendemos todos Que assim seja Nós temos que olhar Nesse sentido E portanto Isso às vezes Acaba por De certa forma Tornar a máquina Mais pesada Agora eu Não acho que a qualidade Tenha necessariamente Que ver com públicas Ou privadas Acho que há áreas Melhores numas E áreas piores Noutras Como em tudo na vida O que eu acho Que quando eu olho Para o futuro Da educação Em medicina dentária Em Portugal E digo-vos isto Sinceramente É que o modelo Tem que ser Um pouco mudado Em que sentido? Diminuirmos O número De alunos Da pré-graduação Aumentando com isso O problema Que temos atualmente Que é factual E que disse há pouco Que é efetivamente Temos menos doentes Para eles poderem Praticar Portanto Já que temos Mais informação hoje Se conseguimos Ter mais doentes Eles vão praticar Um bocadinho mais Por outro lado Tentar apostar Em pós-graduações De qualidade E aí Eu acho Que tendo nós Aberto o mercado E as privadas Ao mercado europeu Francês Italienos Que ocupam hoje Quase 50% Ou mais Nalgumas delas Essa formação Se nós tivermos Formação pós-graduada De qualidade Em inglês Se calhar Estamos a abrir A porta Dentro das universidades A um mercado Que até então Especialmente em Portugal Exatamente Não chegamos E qual é a vantagem disto? Conseguimos compensar Se calhar Aquilo que vamos ganhar menos Com a pré-graduação E conseguimos aumentar E conseguimos aumentar Os lucros Com a pós-graduação Mas para isso Tem que se fazer as coisas De forma aberta Com qualidade E não ter vergonha De assumir Quais são os objetivos Porque isto Eu acho que é normal E acho que é o futuro Claramente Ou seja Eu acho que o futuro Ter formação pós-graduada Em inglês Acho que é fundamental E ponto final Ou seja Se nós queremos Aumentar o mercado Se não ficamos E foi esse o pensamento Por trás Desse teu novo Projeto universitário Ou seja É isso que está Por trás Dessa especialização Que tu Eu suponho Que tenhas lançado Em conjunto com a equipa E que tenhas estabelecido E estruturado Ou pelo contrário Ainda é uma primeira fase Mais olhar para dentro Não Todo Digamos Todo aquilo que é o programa Foi montado Exatamente Dentro de um espaço europeu Seguindo as normativas europeias Obviamente Que estamos Numa fase Completamente inicial Do projeto Mas Tudo que é programação Tudo que é o número de horas Tudo que são os objetivos Programáticos Clínicos E tudo isso Vão todos Com esse objetivo E cumprindo Com essas normas Claro que falta-nos ainda A outra parte Que é a parte que falámos Um bocado Que é a discussão Dentro de interdepartamentos E potenciarmos tudo isso Acredito que Leva algum tempo E falta-nos obviamente Uma parte Que temos avançado bastante Apesar de só termos Seis meses Que tem que ver Com a parte da investigação Que em Portugal Às vezes temos algumas dificuldades E que graças a Deus Temos conseguido Em seis meses Dar bons passos Com o apoio das empresas Porque também Às vezes Há algum receio Das universidades De falar que tem que haver Parcerias com as empresas Exatamente Isso acontece em qualquer lugar Do mundo Porque em Portugal Não há de acontecer Não é? Quer dizer É preciso dinheiro Para investigar De onde é que vem o dinheiro Pois Tem que vir das empresas Tem que vir das empresas Obviamente com regras Objetivas e claras Mas é assim Qualquer universidade europeia Ou americana É assim que funciona Estão as empresas todas Tem que estar E ponto final Todas querem estar Exatamente E bem E bem E a faculdade só tem É que dentro De determinadas regras Claras e objetivas Que toda a gente Possa aceder a elas Perceber quais são E não tem problema nenhum Não vejo nenhum mal E esses passos Estão a ser dados E vamos ver Se temos sorte Sim A verdade é que isto Não é um projeto Do Ricardo É um projeto De um conjunto de pessoas Pois claro Claro Esperemos que chegue E que nós Temos também Observado aqui De Lisboa E felicitamos Por esse passo Na periodontologia Onde tu Realmente É um É um boom É outra Outra lança em África Como o João Costuma dizer Ele costuma usar Esta expressão Da lança em África Por acaso É mais tu Não 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 te lanças em África 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 Não Ele tem outras pessoas Vou lançar lanças Para a América do Sul Exato A lança dele Não vai para a África Não E Epá Isso leva-me a outro tema Que Eu acho que as pessoas Também vão querer ouvir Qual é a tua opinião Que é o estado Da periodontologia No fundo Aqui em Portugal Ou seja Temos valor Somos bons Somos maus Somos médios Como é que nós estamos Eu acho que Claramente Estamos no bom caminho Ou seja Repara Em primeiro lugar A primeira pessoa Que de certa forma Funcionou como referência A todos nós Foi a pessoa de Algo Forá Sem dúvida E que continua a ser Porque na verdade Eu tenho às vezes A nível internacional Estamos em algumas reuniões Em conjunto E continua a ser Alguém Muito querido Eu vi que tu puseste No Facebook Uma Foi reconhecido como Foi com uma personalidade Dentro da Federação Europeia De periodontologia Ok Muito bem Muito bem Muito bem Mais que merecido E a verdade é que Foi digamos A primeira pessoa A abrir essas portas Depois veio Helena Rebelo Eu, o Susana Palmas Caranhas Uma série de pessoas Felizmente E a verdade é que tem Uma referência forte Repara Na periodontologia Sem dúvida Depois foi criada A especialização aqui em Lisboa Já há alguns anos Esta parte E funciona Com o Paulo e com a Susana Há outras formações Na Imbra Na Egas Na Sespo também Nós no Porto E eu acho que está Está bem Ou seja No sentido em que está A avançar Há uma coisa que eu acho Que está Bem E que eu gosto especialmente Eu vou-vos dizer-me Muito sinceramente Se calhar Havia uma coisa Que tivesse mal Já dizer Vamos embora Gosto especialmente Sabe a dizer Não 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 Há uma coisa que eu detesto Há coisas Há seguramente Não Gosto e vou-vos explicar Porque acho que O relacionamento Entre as pessoas É positivo Ou seja Nós podemos ter As nossas discordências Mas como grupo E quando eu digo Como grupo A sociedade portuguesa De parentologia As pessoas que estão Ligadas a ela As pessoas que estão Nas sociedades Há sempre uma vontade De caminhar No sentido positivo Independentemente Das discordências Que possam existir Claro Claro Isso é algo que é positivo Ou seja Não é uma mentalidade Muito portuguesa De querer Sim, sim Mais se preocupar Com o lado Do que connosco Não Há uma vontade E sempre houve E portanto Nesse aspecto Acho que está bem Obviamente que Portugal Sabemos as limitações Que temos A vários níveis Desde logo Estamos no sul da Europa Além de tudo Se queremos ir para o centro da Europa Pelo menos Temos que apanhar Dois aviões Portanto Há todo um conjunto De coisas Que dificulta Mas que eu acho Que sinceramente Tem crescido Tem andado bem E sinceramente Acho que o futuro É promissor E claro E também aí É importante Porque pronto É uma especialidade Entre a ordem Dos médicos e cientistas E portanto E também é importante Que as coisas De certa forma Funcionem bem Para bem de todos Perodontologia Desculpa Só posso Pode Perodontologia Eu tive a oportunidade A determinada altura De me inscrever No curso aqui Do Ricardo Então eu liguei ao gajo E disse assim Perodontologia Sim, sim Quer fazer o teu curso E ele liga-me E diz assim Oh João Espera lá Porquê queres fazer O meu curso Eu disse Epá Eu tenho que saber Mais sobre isso Vem a propósito Daquilo que falámos Inicialmente E eu lembro Nesse curso Tu dizeres Uma coisa Que é Solegamente conhecida Que é De todos Que é o quanto Existe evidência Científica Na periodontologia E a pergunta Que eu coloco É a seguinte Tu acabas de falar De um grupo De periodontologia Forte Que se dá bem Que procura Um desenvolvimento De periodontologia A nível nacional Qual é que é A capacidade Desse grupo De se afirmar No futuro Eventualmente mais Com mais produção Científica Existe essa possibilidade Ou achas que Está tudo Já investigado Está tudo Limitado já Ou o que é que Achas que está A impedir A nível nacional Nas várias faculdades E se não estão As faculdades Talvez a dirigir-se A uma procura Do ensino De periodontologia E se calhar Às vezes Menos A despender Tempo Em criar Uma evidência Que estruture Um grupo Forte A nível europeu E mundial Bom Eu acho Que aí a culpa É fundamentalmente Nossa Dos mais velhos Que estamos Nesta área Ou seja Vamos cá ver Os programas De formação Pós-graduada E pelo menos Daqueles Dos que eu vou Conhecendo O meu no Porto Eles têm que fazer Um projeto de investigação E têm que publicar Em Lisboa Comparamos Com os outros países Uma voltava Depois via um paciente Era o paciente Da clínica dele Das quatro Às cinco Da tarde Depois ficava A escrever artigos Na tarde E lembro Que o Mário Rocuz A rir-se Dizia assim Eu escrevo os artigos Quando me falta Algum paciente Ou no intervalo Das consultas E o outro Começou-se a rir A pensar que ele Estava a brincar Quando se percebeu Que estava a falar A sério Mesmo Como é que consegue E é um bocado isto Ou seja Nós todos temos Que ter um bocado A essa época E há outro aspecto Que eu agora me recordei E que acho que é fundamental E outra vez o inglês Que é a questão do inglês Exatamente Se nós treinarmos E nos habituarmos mais Se calhar é mais fácil A escrita Alguém que me disse Que era nós Aqui no sul da Europa Não é o The North Face É o The South Face E se escrever os artigos Entre os doentes Epá Eu revejo-me nisso É o The South Face E não é só isso Nós muitas vezes Temos de preparar Apresentações The South Face Estaria E quando estamos A preparar apresentações Estamos Ainda agora Ontem O Xen Esteve na Faculdade do Porto Nas Jornadas E estávamos os dois Na véspera À meia-noite e meia A rever Ali alguns casos E apá envia-me isto Apá envia-me aquilo Portanto Não resultou Ah não resultou Pronto Acho que os dos doentes Não perceberam Estava tudo a correr bem Até aquilo que eu te enviei Foi isso? Foi isso Estava-te a dizer Estava-te a dizer Que no outro dia Tivemos cá A Franz Lambert Da Bélgica E ela estava Nesse comentário Exatamente A dizer Que há um dia Exclusivo Para a investigação Sim, sim Existe aqui Dois ritmos Diferentes A nível europeu Entende-se Achas que existe Também Um ponto Marcado Naquilo que é Eu diria A capacidade De compensar Financeiramente Alguém Que está numa universidade Nesses países Em relação ao que se passa aqui Achas que isso Algum dia vai mudar Ou vamos continuar No Southpace Como te comentou Com toda a sinceridade Eu acho que Esse é um dos fatores Sem dúvida Proponderantes Mas também acho Que há outro fator Que muitas vezes Não esquecemos Eu vou dar um exemplo Tu quando montas Uma clínica Normalmente montas Baseado Em que Necessitas De um conjunto De profissionais Habilitados Em diferentes áreas E vais criando Prefis Para essas diferentes áreas Quando tu estás Numa faculada Ou numa universidade És diretor De um departamento Se quisermos assim chamar Às vezes Não dá-se a preocupação Ou seja Tu supostamente Estás num departamento De pério Queres que as pessoas Que entrem Saibam de pério E que saibam fazer Ok Não tens o cuidado Se calhar Se tens 5 pessoas Para escolher Estás a falar na faculada Estás a falar na faculada Por exemplo E estou a partir do princípio Que essa Digamos Essa função Inicial De juntar E abrir o jogo Tem que começar Nas universidades Porque nos consultórios Tirando ao raio As exceções Quer dizer Já parte muito Do aspecto pessoal De cada um Por exemplo Nas universidades Onde deve ser o local Da procura Do conhecimento E onde nós todos Nos devemos estar Obrigados A fazer isso Devemos perceber Que dentro Do departamento Temos que ter pessoas Que toquem Diferentes instrumentos Alguém ligado À estatística Alguém que tem A capacidade E goste E tem Lá está O tal Objetivo Claro E que aquilo lhe dê prazer Para se sentar E escrever Alguém que idealiza O projeto Alguém que tenha A capacidade Para negociar Com as empresas E ter os contactos Certos Para avançar Com os projetos E alguém que os coloque Em prática E podemos considerar Os alunos O que é que acontece É que normalmente Os perfis Somos todos iguais Ou seja Todos gostamos do mesmo E todos atestamos o mesmo E portanto aí Começa o problema Certo? Eu por exemplo Nas pessoas Agora na expressação De Péria no Porto Um dos critérios Foi exatamente esse Ou seja Apesar de ser gente Clínica ligada à área As pessoas que me estão a ajudar Um tem um perfil Muito descrito De artigos O Francisco Correia Vocês sabem O Nicamon Que adora O Norato Muito das ciências básicas Que veio de Madrid E está ainda Com o professor Mariano Sanz Em toda a parte De investigação básica Portanto O Norato na parte básica E eu na parte mais clínica Ou seja Houve essa preocupação Tentando Obviamente que De alguma forma Dê frutos De outra forma É quase impossível E eu acho que nesses países Tu se reparares Muitas das pessoas Que nós até referimos Na área da periodontologia Como autores E até primeiros autores De grandes artigos Muitos deles Nem são nem clínicos E alguns deles Nem são periodontologistas Exatamente Pois exato E portanto Lá está São a outra parte Que é fundamental Para que o trabalho saia Exatamente Exatamente E na periodontologia Assim como na cirurgia oral Tocaste aí Ou seja Já tocámos nas faculdades Já tocámos na SPPI Mas também Há alguns anos atrás Agora juntou-se também A especialidade De periodontologia Portanto Quem está de fora A olhar para este panorama Nós temos basicamente As faculdades Com especializações As sociedades Científicas Como a SPPI E as entidades reguladoras E as entidades reguladoras Da OMD Na especialização Pela ordem Pela ordem dos médicos Clases que têm que definir Esses critérios E eu acho que Se forem sensíveis À importância Que pode representar O título de especialista Da ordem dos médicos dentistas Devem tentar Estabelecer aqui Que as regras Sejam idênticas Ou similares As sociedades científicas Eu acho Que estão um bocado fora Neste sentido Devem ser um bocado Neste aspecto específico Um algo consultor Positivo No sentido De dar algum tipo De informação Muitas vezes No contexto europeu E que funciona Como mais chega Importante Em aspectos específicos Qual era a chega Que eu queria dar Que muitas vezes É também confusão Para os jovens Uma coisa é especialidade Outras coisas São as especializações Primeiro ponto Segundo ponto Também muitas vezes Nós confundimos No seio da ordem Dos médicos dentistas Existem duas especialidades Há muito tempo A cirurgia oral E a ortodontia Que no contexto europeu E no espaço europeu Estão dentro De uma coisa Chamada diretiva comunitária Ou seja Há regras Bem estabelecidas A nível europeu E que permite Que um especialista Em Portugal Nos países Onde essa especialidade Exista Que há países Onde ela não existe A ortodontia Não existe em Espanha Existe em outros países Especialista em Portugal É automaticamente Especialista Nesse país Onde ela existe Ao abrigo Da diretiva comunitária A periodontologia A periodontologia E a odontopediatria Não estão na diretiva comunitária E portanto O ser especialista Em Portugal Não significa necessariamente Que eu seja especialista Num outro país Onde ela exista A menos que As entidades Em concreto No caso A ordem dos médicos dentistas Em Portugal E a entidade Correspondente Nesse país Estabeleçam algum acordo De livre trânsito E equivalência Porquê que eu estou a dizer isto? Porquê que é muito importante Que as pessoas Perseguam isto? Porque Na verdade Ninguém tem que ser especialista Para fazer periodontologia E ninguém tem que levar isto Como uma coisa O mais importante do mundo Poderá ser importante Para umas pessoas Poderá ser para outras Agora É importante que Cada um de nós Quando eu digo cada um de nós A ordem As universidades E não sei o quê Respeitem Aquilo que são as atribuições De cada um Podendo e devendo Trabalhar em conjunto Porque Se não trabalhar em conjunto Acontece o que aconteceu Há uns anos atrás Na especialidade de cirurgia oral Foi o quê? Havia a especialidade Havia um conjunto de especialistas Todos eram da mesma faculdade Portanto eram os únicos Que podiam fazer Um programa de formação Adequado Para a área da cirurgia oral Porque eram os únicos Que tinham esses especialistas Nunca avançou esse programa O que é que aconteceu? Nunca avançou A especialidade de cirurgia oral Teve durante muitos anos Fechada na gaveta Portanto Por isso é que eu acho Que deve ser Uma conversa franca De todos Sabendo que cada um tem As suas atribuições No âmbito legal E ninguém Desrespeitar Essas atribuições Isso acho fundamental Fantástico Eu tinha aqui uma Agora Uma provocação Não Tinhas? Não Sim Eu vi a tua cara Quando tu fizeste assim E levantar Não Mas o que é? Vais bater no Ricardo É? Uma provocação Não, não Atenção Nós vimos Recentemente De um episódio De um gajo Bater no outro Ficou No Twitter Não tem nada A ver com isso Não É que Eu estava A te ouvir E eu acho Que é importante Dizer E deixar aqui Neste Neste podcast Para quem nos ouve Nomeadamente Gerações mais Mais novas Um ponto Que marcou O teu percurso Que é Esse ponto Muito ligado A toda essa estrutura As leis E tudo o que é As competências De uns e de outros Foi o teu percurso Na ordem dos médios dentistas Ou seja O que é que tu gostarias De salientar Desse teu percurso De bom E o que é que tu gostarias Se calhar De apontar Como um momento Menos bom Muito bom Desde logo Há que dividir duas coisas A título pessoal Eu acho que Acima de tudo A experiência E a aprendizagem Que cada um tem Quando entra numa Num mundo Que é diferente Do clínico E do académico Ao qual eu estava Mais habituado E portanto Desde logo Uma aprendizagem pessoal De conhecimento E à medida que vai passando Vais-te Embrinhando nas coisas E Tendo um carinho Especial por coisas Que a princípio Se calhar Não eram Coisas importantes Para ti O que é que Num fundo Depois de todos Estes anos Que eu Que eu mais gostei De fazer Digamos assim Houve três Aspeitos fundamentais O primeiro Dentro da formação Contínua da ordem Passamos a ter Alguns cursos Para termos Mais de 50 cursos Por ano Desses cursos A maioria deles Os de fim de dia Que na altura Se chamavam Mas continuam Eram gratuitos E portanto Possibilitavam Os médicos Dentistas Assistirem Esses cursos Além Inlocal Poder fazê-lo Através de gravações Porque foram feitas As gravações E existem Estão no site Da ordem Esses eram os cursos Ou seja Permitir Que as pessoas Sem custos adicionais Pudessem existir Pelo menos A 22 horas De formação Anual E essa foi Digamos Uma luta Importante Das comissões Do Centro de Formação Contínua Na altura em que Eu presidia E que foram Várias pessoas Que ajudaram Neste sentido Que a princípio Era difícil Ou seja Havia um Centro de Formação Contínua Que dava prejuízo Como é que nós Quando tivemos a ideia De tornar aquilo gratuito Uma parte dos cursos Como é que agora Íamos fazer isto E na verdade Há baixo prejuízo E conseguimos dar a volta Em que havia prejuízo E deixou de dar prejuízo Simplesmente porque Foi uma forma De envolver mais colegas Nos outros cursos Que eram a pagar Que eram os cursos Modulares Sem exome E não sei Portanto Essa foi uma Foi um processo interessante Engraçado Que apostamos seriamente Eu e todos os colegas Que ajudavam Nessas comissões E que correu bem Nesse sentido Por outro lado A parte da experiência Do congresso Porque na verdade É uma experiência Alucinante Vocês tiveram Em vários congressos Da ordem Com oradores e tudo E começar Desde o início E montar Toda aquela estrutura Com o crescimento exponencial Que passou a ter Foi sem dúvida Algo extremamente interessante Engraçado E onde senti Eu na altura Como presidente Da comissão científica Com todas as pessoas Que comigo trabalhavam Uma coisa engraçada Foi ao longo do tempo Enquanto que a princípio Era difícil convencer Os grandes gurus Da medicina dentária De ir falar a Portugal A partir de determinada altura Eles já tinham ouvido Que não sei quem tinha ido E também já queriam ir Ok Portanto Houve uma mudança completa Passamos de ser O momento em que andávamos Nós atrás das pessoas Passou a ser Exatamente o contrário Ou seja Nós começamos A ter que excluir E orientar Para não ficar tudo No mesmo ano E não sei o que mais E portanto Isso é sinal Que o trabalho Foi bem realizado Por fim Por fim Também positivo Eu acho que Com coisas negativas Também há como Vem dizer Foi o processo Especialidades A qual me envolvi Pessoalmente E em que sinceramente Acho que no fundo Houve coisas que correram mal E podemos falar sobre isso Mas no todo Acho que correu Genericamente bem E digo Correu genericamente bem Porque como ponto de partida Era um objetivo Que era não excluir ninguém Ou seja Que as especialidades Não fossem feitas Somente para os que tiveram Formação 3 anos Não só para os que tinham Formação académica Mas também para pessoas Que estavam no seu consultório Que tinham anos de experiência Numa determinada área E portanto Era mais do que merecido Terem a possibilidade De se candidatar E eu acho que nesse aspecto Foi bastante abrangente E é curioso ver Porque se calhar As pessoas não sabem Que o número de especialistas Que foi-lhes atribuído As especialidades As diferentes especialidades Nesse processo de transição Quando é feito o rácio Pelo número total De médicos dentistas À data É exatamente O mesmo a porcentagem Que encontrávamos Nos países europeus Onde tinham estas especialidades Frente ao número De médicos dentistas Que lá existiam Ou seja Os números E os critérios Que não deixaram De ser subjetivos É certo Contemplaram Um sentido abrangente Da coisa Mas o resultado final Percentualmente Foi igual Ao que acontece Na maior parte Dos países da Europa E foi até Bastante Digamos Em vários países da Europa Até enaltecido Esse trabalho Obviamente que houve Coisas correram mal E essas coisas correram mal Seguramente vão ser Um processo de aprendizagem Também para as novas sociedades Que aí venham No geral Eu acho que é isto O que é que eu acho Que se poderia ter feito mais Se calhar Poder-se-ia ter feito mais Alguns trabalhos Que eu acho Que tem que ser feito Necessariamente Para a medicina dentária Nos próximos tempos Que é Cada vez mais A população É mais envelhecida Há um conjunto de colegas Que já estão A deixar de trabalhar E criar algum mecanismo Alguma forma Que possa cautelar O futuro dessas pessoas Que deixam de trabalhar Sendo nós Uma profissão Eminentemente liberal No dia em que deixamos de trabalhar Ou temos PPRs Ou estamos Tramados Tramados E portanto Esse trabalho Que não é fácil Deve ser feito Só uma palavra Que eu acho que é importante Que às vezes Quem nunca esteve ligado A essas coisas Não percebe Eu digo-vos de coração Sejamos Os que estiveram Antes do que eu estive Os que estiveram comigo E os que estão agora E os que estarão no futuro É importante Que as pessoas percebam Que nós podemos Concordar ou discordar Mas o tempo Que as pessoas ocupam Da sua vida Profissional E profissional Para estar Nesses cargos É muito E quando eu digo Muito Normalmente as pessoas Têm a ideia Tipo Ah É tudo Juntaradas E grandes Não A verdade é que Isso é um esforço Pessoal E profissional E nós podemos discordar Mas eu acho que A falta de respeito Às vezes E os comentários Que as vezes fazem Não devem ser feitos Porque eu posso discordar Com a pessoa E posso achar Que o caminho Devia ser completamente Outro Mas pelo menos O respeito Saber que essas pessoas Estão lá Que ocupam o seu tempo Perdem fins de semana Em família Têm que estar ali Muitas vezes A ler papéis Que são insuportáveis E muitas vezes Culpados Por decisões Que não são Da ordem Dos medicamentos Exatamente Do governo Que é quem Exatamente Mas tu Retrataste aí Três pontos positivos Dirias que esse Que acabas de dizer É o ponto negativo Ou a título pessoal O que é que Não tens Não, nenhum ponto negativo Sinceramente Eu voltava a fazer Exatamente a mesma coisa Inclusivemente Que há muita gente Que me pergunta Quando foi a estada As eleições Quando o Orlando Entendeu o partido pessoal Não se candidatar E na altura Pareceu-me lógico Que se candidatasse Por uma questão simples É verdade Que estava há muito tempo Sem dúvida É verdade No entanto Que querendo ele Se candidatar Por todo um percurso Que fez Que no geral Eu acho que foi positivo Para a medicina dentária portuguesa Basta comparar o passado Com o que Chegou no fim Acho que Faria todo sentido Que ele querendo As pessoas que estiveram com ele Tivessem a coragem De dar também a cara Independentemente Podemos achar Que está há muito tempo Há pouco tempo Mas acho que Por uma questão De termos sido responsáveis Por parte desse percurso Não seria correto Fazer de conta Que não era nada connosco Quando começamos a sentir Que se calhar As coisas podiam Não lhe dar uma votação De quem era Mas ele saiu E eu a título pessoal E posso dizer Com toda a sinceridade Melhor dizendo Antes do Orlando Decidi que ia avançar Ou comentar Que teria fortes probabilidades De avançar Eu tinha definido em casa E a outra colega Que eu não vou dizer o nome Porque não me autorizou a fazer Mas os dois Tínhamos definido Uma pessoa conhecida Na medicina dentária portuguesa Que não íamos mais Para eleições Porque estávamos cansados E achávamos que Quando o Orlando Deu em sinais que sim Por exatamente entendermos Que tínhamos estado com ele Esse tempo todo Não fazia sentido Fazer de conta Que não era nada connosco Ok, vamos Aconteceu o que acontecer E até achávamos que se calhar A coisa não ia porra bem Mas não tem problema nenhum A vida é feita disto Exatamente Quando ele saiu E eu ative o pessoal A primeira coisa Que em casa ouvi foi Boa Ricardo Assim já não tens Que te meter mais Nestas coisas E eu tive o pensamento Exatamente o contrário E vou-vos ser muito sincero Qual foi o meu pensamento? Foi Ok Eu sei O que é que vai acontecer No dia das eleições Eu sei Que bem ou mal Tive responsabilidades Em muitas das coisas Isto significa Que houve um conjunto De pessoas Que nos apoiaram E houve outro conjunto De pessoas Que não nos apoiam Não tem problema nenhum Não devo É deixar Que num dia das eleições Não haja pelo menos A possibilidade Daquelas pessoas Que sempre nos apoiarem Poderem dizer Pá Olha Estamos aqui também Vamos todos perder Mas vamos todos perder Como equipa E como Dentro de um objetivo E de um trabalho Que se foi feito E mais que tudo Apresentar aos colegas Aquilo que seria A nossa proposta E portanto Sabendo e consciente Que seria muito mais fácil Ter ficado em casa Seria muito mais fácil Ter saído E também Vocês conhecem-me Suficientemente bem Tenho muito mais coisas Para fazer na minha vida Do que propriamente isso Filo conscientemente Porque sinceramente A minha consciência Me mandava Se eu não tivesse Ajudado Ou tentado ajudar Acho que no caso O Arturo Lima O grupo Eu não me teria sentido bem Porque sentia-me quase Acobardado Quando estava toda a gente Contra nós Fazer de conta Que agora não é nada comigo Não Ou seja Eu fui parte Do processo E se a classe Entendeu votar De outra forma Eu também sou responsável Por essa votação contrária E portanto Tinha que dar a cara E filo conscientemente Sabendo o que é que ia acontecer E não me arrependo Nada disso Nem sequer sinto uma água Nem sequer sinto uma água E por isso é que eu digo E é importante E isso era para estes Que agora lá estão É que nós podemos Discordar das pessoas As questões Têm que ver Com ataques Muitas vezes pessoais Ou de outro tipo Que às vezes acontecem Nas redes sociais Não é bom Mais que tudo Sinceramente Não é bom Para nós Como classe De médicos dentistas Não é bom Para aquilo que nós Produçamos Criar como futuro A ordem E não é bom Para aquelas pessoas Que efetivamente Concordemos ou não Concordemos Perdem tempo Da vida deles Pessoal e profissional A tentar resolver problemas Que muitas vezes E isso é que eu acho Que a maior parte da classe Não sabe Muitas vezes Ou a maior parte das vezes Não depende verdadeiramente Da ordem Mas depende Depende da legislação Da legislação E dos governos E de outras decisões Que outros têm de tomar Exatamente Portanto há que respeitar Podemos discordar Devemos debater as ideias Mas sempre na base Do respeito E acho que Essas coisas é que Não podem faltar E acho que pelo menos É importante que assim seja Sim Nós é que agradecemos A tua posição Nessa altura Foi extremamente importante Até para A nível de debate Da classe E a nível da troca de ideias Eu acho que foi bastante esclarecedor E pronto É a respeitar E como tu disseste As pessoas Passam Mas as entidades Seguem E têm que E têm que seguir para a frente E no final de contas Já que estamos aqui Nesta conversa Eu acho que partilhamos Da opinião Que Não há ninguém Que não queira Uma evolução De medicina dentária Em Portugal Realmente Afirmada Nos valores Que compõem A nossa sociedade De base Não é E que aquilo Que depois Nós Somos exemplos De experiência internacional Mas muitos outros Colegas que têm esse exemplo Que tragam essa experiência Internacional Para fazer da nossa Medicina dentária Uma coisa ainda melhor Portanto De certeza que Esse período Um pouco mais quente Eu diria Depois olhando para trás É um bocado Eu acho que não foi Repara uma coisa Eu acho que houve momentos Quentes Houve momentos Quentes Houve momentos Menos elegantes E isso é E isso não é culpa De não ter se a particularizar Obviamente Segundamente Feito parte a parte Não é isso Que eu acho é que Isso é que é importante Que eu acho é que Essas questões Que se passaram E que seguramente Um lado e do outro Se calhar Hoje em dia Olhando para trás Não teria sido Um caminho correto Não volta a ocorrer No futuro E eu acho E é apenas a minha opinião Pessoal Acho que isso aconteceu Porque No caso Da Ordem dos Médicos Dentistas Se começou a introduzir Aqui Algum Naquelas eleições Não na Ordem dos Médicos Dentistas Nem atual Nem na passada Mas naquele momento Específico Houve ali outro tipo De forcinhas E outro tipo De entidades Externas À Medicina dentária E aos médicos dentistas Que quiseram fazer valer Outro tipo De interesses E portanto Levaram as coisas Num sentido Que não era o sentido Dos médicos dentistas Estou a falar Outros aspectos Relacionados com aspectos políticos Que todos nós sabemos Felizmente passou Felizmente as pessoas Que lá estão Estão legitimamente Estão a fazer o seu trabalho E o que eu digo é Agora como médico dentista Completamente Fora do processo É que O futuro No caso Quando houver novas eleições E outras pessoas Que ainda estão Que discutamos os assuntos De forma séria Verdadeira Esses aspectos Que eu acho que Acabamos todos Por sair prejudicados A classe Acaba por sair prejudicados O resto A título pessoal Acho que não E é importante Que as pessoas Diziam que A pessoa pode discordar Mas a amizade das pessoas E a relação com as pessoas Tem que estar acima Destas coisas Claro É por isso que eu Continuo a dar-me Com o Joel Se não Mete o implante ali Não é ali É ali É engraçado Nós somos amigos Há 25 anos E há uma coisa Que nós Marcamos muito Na nossa amizade Que é A frontalidade Ou seja Muitas vezes Nós não concordamos Não é só na questão Clínica Noutros aspectos Mas sabemos Que se esse momento Acontecer O outro Vem ter Neste caso O Xeno Vem ter comigo E diz Epá desculpa lá Epá Tu estás Bem Não vou dizer O que é que ele diz Mas percebes E a partir daí Começamos a conversar Num sentido De realmente Procurar Um entendimento Uma solução E E muitas vezes Que pode representar Uma cedência E a amizade é isso É uma vontade Mas é fundamental As coisas funcionam E é assim E é assim No caso da Ordem Especificamente Que a Ordem Pode crescer E que nós todos Possamos encontrar Melhores soluções Para resolver os problemas Que seguramente E vão ser muitos Que nos vão aparecer Pela frente Ah não Sim Isso é algo que Há aqui um ponto Que nós não Falámos ainda Mas eu acho Muito importante Porque É um ponto Que nos caracteriza A nós os dois A nós os dois Sim E não tanto Ao Ricardo Ah é pessoal E que é uma coisa Que tem sido difícil Ao longo destes anos Todos aqui em Lisboa Que é Que é a defesa De um património Desportivo Valioso Valioso Que tem sido Muito difícil E que é Espetacular Porque hoje É o primeiro podcast Que podemos dizer Que estão três portistas É verdade É verdade É verdade E essa era uma pergunta Que nós te queríamos fazer Que é Tu enquanto portista Tu Como é que vês o bem-vindo? Nós lutamos Agora que estamos aqui Num espírito de conciliação Vamos reventar isto Vamos estragar Vamos estragar esta história toda É verdade É verdade o quê? É verdade Que eu vou agora reventar Vou reventar Não vou reventar nada Só vou dizer É verdade Deve ser a única coisa Na minha vida Que me consegue Fazer perder a cabeça Pois mas espera aí Mas nós vemos Eu às vezes comento É pá Olha lá o Ricardo Todo ensangado com o futebol Exatamente Exatamente Mas isso foi Quem é que te trouxe Essa loucura? Ninguém A verdade é que Não tem esportistas na família? Tenho O meu pai é portista E coisa O meu pai até fez Foi vice-presidente do Porto Durante muitos anos Mas eu sempre fui muito mais É dragão de ouro? Sim Mas eu começo a ver Que as coisas não estão a correr bem Quando eu vejo lá O semente não joga nada E você Mas o que é que se passa aqui? Mas é verdade É a única coisa Na minha vida Desde um miúdo Que me tira do sério A falar sério Ou seja Eu próprio Eu próprio Muitas vezes E agora eu faço Já estou numa idade Já mais complicada Tenho algum receio Tenho um miúdo novo E muitas vezes Quando há um jogo importante Eu Acreditem Ao estádio Descendidas do André Vilas Boas Porque começava a ficar A mesmo nervoso E na televisão mesmo Quando é um jogo importante Eu pego a minha mulher E o miúdo E vou passear Porque é verdade Isto não é brincadeira É verdade E quando às vezes É um jogo assim mais fácil Que vejo Tenho que ver Noutro local Da casa Porque pronto Eu começo a ser Demasiado expressivo Nos comentários E a mulher Fica chocada Com o miúdo E não sei o que mais Falas muito da mãe do árbitro Bastante Bastante E não só do árbitro Mas também E da mãe dos treinadores De todos De todos Inclusivamente dos meus A verdade é que É a única coisa na vida Que me Efetivamente Me tira de sério Mas desde miúdo É verdade O meu pai Teve ligado ao Porto Durante muitos anos Mas eu sempre fui muito mais Um fervoroso adepto Desde sempre E é uma história curiosa Já agora conto aqui Porque também De alguém ligado Ao início da medicina dentária Eu comecei a ver futebol Num camarote Na antiga Estrada das Antas E até vos digo O primeiro jogo Que fui ver Num camarote Cujos donos do camarote Aquilo eram várias pessoas Era o meu pai Era um tio meu Também autorrino Como o meu pai Um outro colega Também autorrino Costa Maia E do Antigo Professor Fernando Peixe Ele também tinha camarote E que na altura Até o pai Do professor Fernando Peixe Também estava nesse camarote Era uma pessoa ainda mais E portanto Eu comecei a ver futebol aí O primeiro jogo que vi Foi quando o Porto Foi campeão Ao fim de muitos anos Que ganhamos 4-1 ao Braga Durou com o Omos Seninho Oliveira E isso Pronto A partir daí comecei a ir A todos os jogos Seja em casa Seja fora E na altura Não eram os super dragões Eram os dragões azuis E apá Clac E não sei o que mais A verdade é que É aí que eu gosto de ver o jogo Porque efetivamente Claro Sou assim No futebol Sou um bocado assim E a única coisa na vida Que me tira do sério Porque de resto Tudo o resto Consigo ter cala Ponderação E tal Não consigo Bem portanto Para quem nos ouve Nunca falem Em tom crítico Do Porto Com o professor Ricardo Farida Almeida Porque Tudo o que disseram E a seguir É capaz de Se instalar Não é tanto isso É mais No momento do jogo em si Ou seja O pós Pronto Podemos Pronto Falar já na outra Falar não podemos Inclusive O momento crítico É aquele momento É que pode-se fazer alguma coisa E a coisa não está a correr bem E aí efetivamente Eu consigo ser Pronto Perco um bocado a Pede um bocado a noção Estás a ver? Tínhamos de chegar a isto Não Tínhamos de chegar ao Porto Por acaso Nós estamos a gravar isto 2022 Com uma esperança Que o nosso Porto Seja campeão Exato Eu acho que sim Está que ataque Não está fácil Estávamos aqui a falar Já falámos dos teus mentores Já falámos do teu percurso Já falámos E há duas perguntas Que faltam para nós Concluirmos hoje Esta nossa conversa A primeira É Obviamente Gostaríamos de ter Um bocadinho O teu feedback De uma coisa Que nós conhecemos bem Que é a paternidade Nós temos três filhos Vocês conhecem mais Aliás Eles já estão a ir subir Portanto é mesmo Exatamente Se não temos aqui A entrada Temos a entrada Dos Ferdinandos Exatamente Portanto Como é que tens Vivido isso? Quantos anos tem o teu filho? Tenho cinco anos e meio Vai agora para seis A verdade é que Eu fui para aí muito tarde Por opção Lá está Por opção Na verdade Por opção Porque na altura Não tinha tempo Não É de ter tempo Para ter o filho É de ter tempo Para Desfrutar do miúdo E assim entendi Que tínhamos que Queria Tinha que desfrutar dele E esse era O objetivo Portanto Quando decidia avançar Nesse sentido Foi Foi justamente Com esse objetivo Que Ia conseguir mais tempo Para desfrutar do miúdo E a verdade é que É das coisas mais Maravilhosas que existem Acho que é aquele momento Mas isso em tudo Eu acho que a família E nós Que temos família A verdade é que É a coisa mais importante É quando no meio de tudo isto As coisas às vezes Não correm tão bem como queremos Nós conseguimos chegar a casa E desligar E ter alguém que nos ature Mesmo quando estamos de mau humor Ou está Mesmo quando o Porto perde Apesar de me fecharem Uma sala E desligarem as redes sociais Para que tu não possas Meter nada no Facebook Apesar de tudo Pronto Apesar de tudo Apesar de tudo Se eu sofrer alguma coisa Estão ali para dar Amém E para ajudar E é sem dúvida É o ponto Que é o marcante Da tua vida É sem dúvida E pensas as coisas De outra forma Ou seja Claramente pensas as coisas Já não és tu É um bocado já projetando Um futuro Onde tu estarás Seguramente Mas onde podes não estar E portanto aí também Muitas vezes E até eu sendo Se o pai mais velho O pensamento muda E a forma de estar Mas não aceitas Que ele seja benfica Eu vou dizer uma coisa Não É que eu estou-te a fazer a pergunta Em jeito de De provocação Porquê? Porque o meu filho Tomás É sportinista Não é portista Vamos te dizer uma coisa O meu sobro O meu pai Como disse Foi vice-presidente do Porto Foi dragão do O meu sobro É sportinista Mas é um sportinista Relaxado Aliás Como quase todos Como quase todos São relaxados Se não foi tarde Os últimos anos Os últimos seis meses É que a coisa tem Mas de qualquer maneira É verdade Não, mas é Intrinsecamente E o miúdo gosta do verde E portanto Eu nem brincadeira Ele diz assim Pá, tu não podes gostar do verde O azul é o Porto Pois Então ele Gosta do verde Mas diz assim Mas eu sou do Porto Espera aí Eu já passei por isso Não levava a mal Profeia que assim não fosse Mas não levava a mal Sim, claro É uma restrição alimentar Exato O gajo não come O gajo não tem gol Pá, vai para o colégio interno Nunca mais vê Mas resta Nada, nada, nada Mas pronto Acho que Pode ser que isso não aconteça Vamos lá ver Muito bem Então se calhar Terminamos com aquela Nossa pergunta Típica Do Que fazemos sempre Do alta fidelidade Do alta fidelidade Não, esse não Do que é que dizem os teus olhos Pá, não E que este é um podcast E a malta não O que é que O que é que ainda te resta fazer? O que é que tu acha Tanta coisa Tanta coisa Mas imagina Que Que o mundo acaba amanhã Exato O que é que tu achas Que seria Uma coisa Que gostava Aquilo De concretizar ainda Na tua vida Pá, porque parece Na verdade Que a título pessoal E profissional A tua concretização É plena Eu diria O que é que Ainda te falta? Não, mas isto é Uma taça Desviazada a pergunta É profissional Pois não Não podes dizer É pleno Tu tens que Não podes dizer Sim Pá, desculpa Tem que ser mais profissional Bem, vou formular A título pessoal E profissional O que é que consideras Que ainda te resta Fazer? Sinceramente Nunca pensei nisso Porque A título pessoal Claramente Tentar desfrutar O mais possível Do meu miúdo E vê-lo crescer E vê-lo Escolher um caminho Seja ele qual for Pode não ter nada a ver Com dentes Isso Ele é que sabe Mas esse será Sem dúvida Desfrutar a minha família Os meus pais Felizmente Ainda são vivos Também aproveitar E tu sabes João Eu e João Temos aqui uma relação Com a relação Há muitos anos Muito bem Eu fico aqui com a Darina E vão-lhe embora Mas é verdade Mas é verdade Mas é verdade O João é primo De um primo meu Afinal Exato És primo de um primo É Nós no fundo Somos primo É verdade É verdade Por isso é que ele me convida Ele me convida Estás aqui Ah, tu decidiste convidar a família Exatamente Pois é Mas o caso descobriu no fim Sim, não falo mal Mas já está Já está E a título pessoal É mesmo E a título profissional Eu acho Que sinceramente É Neste caso em particular Que a especialização E este que é o meu último projeto Ou o meu novo projeto Não o último Recente Exato Que vai no sentido que eu quero E aqui o sentido que eu quero É efetivamente Que as pessoas Que estão a ter formação Sintam que valeu a pena E que E tentar dentro do possível E se possível Que num Curto Médio Eu diria Médio Prazo Se enquadra Dentro das formações Pós-graduadas Dentro da Federação Europeia Para Antologia Faltam num caminho Mas esse é Digamos Eu diria Que a título profissional Esse é o objetivo Assim mais Que eu tenho mais em mente E vamos fazer força Para que isso aconteça Sem dúvida Estamos cá Sempre para apoiar E sempre que fomos ao Porto Temos ali aquelas Francinhas Sim, sim, sim E aquelas A última vez Que tivemos Com uma alta próxima Aqui do Ricardo Foi com o Francisco Correia E as garrafas Não As garrafas sim Assim é um ritmo Exato O Francisco Correia Tem duas características Que é Nasceu no Funchal Não augura nada de bom Em relação a isto E para além disso Tem uma cultura portuense Que também não augura nada de bom Portanto Um grande abraço para ele também Obrigado E quando a gente dizia assim Mas oh Francisco Tu Mas tens que apresentar a seguir Não importa Ele apresenta em qualquer condição Se não importa Não importa Vamos embora Se é que é É verdade Muito bem Sim senhor Muito obrigado Foi um prazer Muito obrigado por teres vindo Ricardo Hoje estivemos aqui com A famosa musiquinha Muito bem Muito obrigado por teres vindo Foi espetacular ter-te aqui E a conversa foi enriquecedora Para quem nos ouve Foi sem dúvida Uma forma de conhecerem melhor aqui O professor Ricardo Parir Almeida E desejamos-te Um grande grande sucesso Obrigado Para a tua vida pessoal Para a tua vida profissional Vamos continuar a acompanhar Com muito interesse Todos estes desenvolvimentos Para quem nos ouve aqui No IAT Talks Vamos ter mais convidados E subscrevam aqui o nosso canal A próxima convidada também Vai ser interessante Pois é As perguntas para fazer Exatamente Portanto Malta Um grande abraço a todos E até à próxima Grande abraço a todos Obrigado Um abraço grande Obrigado Ricardo